Salve rapaziada do canal, Minhoquinha na Voz começando mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje eu vim aqui, tô num evento diferenciado, evento aqui da Autozone, o pessoal da Autozone que me convidou pra vir estar aqui participando desse evento aqui de inauguração rapaziada E eu tô aqui com meu amigo Fernando, que ele trouxe pra mim uma novidade Na verdade, acho que um dos primeiros carros aqui de Londrina foi ele que trouxe E não foi a Ferrari, não foi nem o... esqueci o nome daquele carro ali, depois eu vou tentar lembrar Eu falo pra vocês, mas foi essa HR-V rapaziada, ó HR-V 2020... 3, 2, 22, 23 É isso aí, rapaziada, esse aqui é meu parceiro Fernando, meu truto aqui, mora aqui na vila, aqui no Sincão Parceirão meu, e ele comprou esse carro aqui, eu falei, vou gravar pra vocês aí pra trazer Meu canal não é muito de review de carro assim, mostrando carros assim, mas eu vim trazer porque Olha aqui rapaziada, eu achei muito top esse carro rapaziada, HR-V 2023 Mano, parabéns tio Top, 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 maravilha Olha o lado fi, sei lá que você acertou A cor branca foi... Branca é... É da sua esposa na verdade, né? É da minha esposa, é isso, ela gosta do branco, ela tinha uma HR-V 2021 Era branca Era branca também Daí saiu essa, o Rafael da Honda lá Ligou pra mim, Fernando, lançou, vai querer uma? Chama Comprei por foto, nem olhei o carro Chama, você comprou por foto? Por foto Caralho, mano Aí ele chegou, a mulher apaixonou Que coisa mais linda, vou fazer um 360 aqui pra vocês verem Calçado nos Scorpion Pirelli Rodinha aro 17 215,60 Prea disco nas 4 Top demais rapaziada Que carro sensacional, mano Carro coisa mais linda, mano O que vocês acham dessa frente aí? Comenta aí Isso é louco Fernando Essa grade aqui é louca, hein, mano Ficou chique, né? Pô, é totalmente diferente Totalmente diferente A frente das outras era meio que cromada, né? Não tinha uns aplique cromada A grande cromada Cara, que louco, mano Olha o farol desse carro, velho Farol com projetor direcionado, ó Vocês podem ver que ele não tem lâmpada nenhuma aqui, ó A lâmpada fica escondida E o próprio projetor do farol joga o foco da luminosidade pra fora Isso é louco Vamos dar uma... Vamos ver ali dentro, Lilo Ah, o Fernando Deixa eu ir do lado de cá Deixa eu ir do lado de cá E aí, nego? Beleza? Cara, que cockpit louco, mano Esse multimídia já veio nele e original de fábrica Que top, mano Chavinha de presença Presença, isso Qual que é a motorização dela, Fernando? É 1.5 1.5? Isso É o mesmo motor do seat Ele tá É econômico? É econômico No teste que foi feito nela Faz 17 quilômetros no Lilo da Gasolina 17? 17 Caraca, mano Que bagulho louco, mano Eu gostei muito desse cockpit aqui, ó A pegada do volante O banco Muito com o banco, cara O banco, tipo, não deixa também muito a desejar Ele... Ele é um banco meio que concha, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então ele abraça também Muito top mesmo Parte traseira do carro aqui, ó Toda em couro Cinto de três pontas Corro do teto branco Senta aí, nego Fica à vontade Relaxa, sinta-se no seu carro Parte de acabamento aqui, ó Todo trabalhado Não é plástico, ó Ele é tipo um soft touch Muito top Acabamentinho aqui na lateral da porta Sensor de estacionamento tem Tem de tudo O carro é completão, né, meu? Que é o... Essa parada aqui é do ar, né? Do ar, isso Ele espalha o ar ou vem direto Ah, é só um? Ah, tá Esse aqui é do lado do motorista E tem uma lateral lá Não tem aquela parada De você ficar mexendo aqui Mas tem? Ah, tem Ah, aqui tem Tem sim Mexe só pro lado Só que ele mexe Vamos ver o painel dele? Vamos Pusando freio Uma vez só, né? Top Olha, ele já está acionando Já acionou ali aqui Duas pessoas sem cinto Tem Isofix também Nossa Vou mostrar o multimídia aqui E o som é bom? É bom É muito bom Dá um acústico muito Que massa Uma coisa bacana que eu acho Dentro do Civic Do Civic, não, perdão De todos os carros da linha da Honda É a parte do ar-condicionado aqui Mano, eu acho muito top Esse cockpit aqui, ó Nossa, não dá direito a altura Essa parte do ar-condicionado aqui, rapaz Eu acho muito bonito Que, diga-se de passagem Isso aqui é uma coisa que, tipo É muito legal em todos os carros Da linha da Honda, tá? E outra coisa que eu achei legal Também bacana É esse volante Com o pedal shift aqui na mão, ó Fazer as trocas de marcha Diminuir E aí Aumentar Eu achei muito top esse volante, mano De verdade mesmo Ele lembra muito o volante da Audi Os volantinhos da Audi Acabou a linha no meio ali no meio Muito top mesmo Legal demais, mano Top, top Parabéns, Nedo Fico feliz, velho Isso é louco Massa Porta-mala dele é grandão Grande também É um pouquinho menor Que a versão anterior Um pouco menor Um pouco menor, é Do outro era maior um pouco 20 litros também Vai ser o... O cameraman Ó, rapazado Vamos dar um olê aqui agora Tá no 05? É? Tá no 05 ou tá no... 05 Beleza Vamos ver o bicho Tá no álcool ou na gasolina? Na gasolina Fazer um... O certo era fazer um 0 a 100 lá na autódrom Bora Marcar um dia Que você tiver de boa E aí a gente... A gente faz Tem câmera no retrovisor também Se você ligar a seta pra esquerda Ele espelha no... Pra direita, perdão Ele espelha no... Ah! No multimídia Que legal Mostra pro pessoal ver aí Uhum Ó, tô com a seta ligada pra direita Que top, mano Não de que é a câmera É no retrovisor, né? Tem no retrovisor Bem embaixo do retrovisor ainda Ah, verdade É só no... Só do lado direito Isso, lado direito Tem ponto cego, né? Rapazado, lembrando A gente não vai acelerar em vias públicas Pra não dar BO E pro YouTube não f*** o nosso vídeo Tá bom? Vamos dar um rolê aqui na rua de trás Que é um rolê mais de boa Mais cegado Quer colocar o cinto, por favor, meu amigo? Vou pôr o cinto aqui Essa... Essa cor verde que tem na lateral do painel aqui Ela muda? Muda É que tá no modo econômico, né? Isso Olha que acelera, ela muda a cor Você vai pegar um Civic novo também agora, né? Em novembro vai sair, ela lançar A gente já vai... Falei com o Rafael lá da Honda Prix Em novembro vai ter vídeo de lançamento do Honda Civic novo Uma modelo... Eu não sei nem que geração que é essa geração nova do Civic Então... Vamos ver o que vai vir aí Olha a plataforma dele Esse câmbio dele é o câmbio convencional dos outros casos É o CVT, né? CVT Fortezinho, cara Que ele é um carro que tá bem na mão Volantinho A pegada do volante aqui na dirigibilidade aqui, mano Top demais Vamos lá em cima Confortável, mano Já pegou a estrada com ele? Ainda não Ainda não Novembro, então Tô querendo pra São Paulo com ele Achei que você ia pra praia, pô É, pra São Paulo Tô com uns parentes lá Ah Massa, mano Pegar Castelo Branco, hein? Cê é louco O único ponto foda que eu acho desses carros é esse câmbio, cara Né? Câmbio CVT Tipo assim, não é o câmbio ruim, tá ligado? Mas eu... Esses carros da Honda eu acho que mereciam um câmbio... Com troca de marcha, assim É Ele tem algum modo... Não tem, né? Esporte, não Consegue reduzir na mão ele É, só na mão Velocidade, né? Vem aqui Pra você ver, ele tem uns delayzinhos Cara, confortável demais esse banco O carro em si, né, mano? Cê é louco Muito top Deixa eu mostrar aqui pro pessoal a minha visão aqui do cockpit, ó Muito top Por ser um carro motor 1.5, né? Isso Por ser um carro motor 1.5, mano, perfeito Quanto custa um carro desse aqui, ô, Fernando? 157 Vou parar pra ver, não é tão caro, mano Olha lá o retrovisor Da hora Mostrar pra vocês aqui, ó Isso aqui que eu falei Ah, é que já mudou Aqui no cantinho aqui, ó Essa fitinha, ela fica verde Fica no modo econômico Isso é peso, ela já fica vermelha Muda a cor Paixoneia pelo carro, mano Cê é louco Rapaziada, o vídeo tá visto Carro top demais Recomendo, quem quiser comprar Pode comprar que eu assino embaixo O carro é muito bom Finalizar o vídeo aqui O Fernando já vai pra chácara, pra fazenda Nego, obrigado pelo passeio Obrigado pelo carro Parabéns, tamo junto Obrigado, é nóis É nóis, cê tá devendo aquela Heinz pra nóis Só com a nojão Só com a biblioteca do Jãozinho Falou, rapaziada Um abraço, fui Um abraço